Pitada de Gastronomia, com o East Van Vessel. Atendendo a pedidos, hoje eu mudei a trilha sonora. Opa! Os ouvintes falaram assim, ah, essa furadeira aí tem que colocar um barulho de alimento fritando, então cada dia a gente vai ter uma onomatopeia aqui de cozinha, fogão. Essa aqui é fritura, ó. Você sabe que é engraçado, né? Cada um ouve o que quer, né? Você ouviu fritura, eu ouvi louça sendo lavada, barulho da água escorrendo e da louça sendo lavada. Mas aí quando você fala fritura, claro que vai para o lado mais gostoso. Eu fiquei pensando num pastelzinho, numa linguiçinha, numa coisinha mais suave assim, né, Vessel? É uma coisinha. Oi, né, e cada um ouve o que prefere, né? Não, não, às vezes não, o que apavora. Mas e aí? Olha, eu estou aqui para me desmentir, tudo bem? Não tem problema, né? Desmentindo no ar, assim, uma coisa de coração aberto, peito aberto, né? Pode falar. É o seguinte, eu tenho falado, falei acho que semana passada sobre a Copa Lombo, que ele só fica bom mesmo cortado em fatias. Aí, para fazer ele bem fritinho, bem sequinho, bem tostadinho, né? E a minha filha, sabe, filha sempre gosta de desmentir o pai, sempre sabe, gosta de dizer que sabe melhor e tal, né? Ela comprou uma Copa Lombo, temperou de véspera e assamos, assamos não, ela assou, né? Eu, é comemos, ela assamos e eu comemos, né? E fez uma Copa Lombo assada no forno, que realmente ficou muito bom. Agora eu tenho alguns detalhes. Primeiro, temperou de véspera. O tempero que todo porco gosta, viu? Alho, salsinha, cebola, sal, pimenta, óbvio e tal, e vinho branco. O vinho branco, a acidez do vinho, a gente muitas vezes come carne de porco, depois põe um limãozinho por cima, né? Então essa acidez, ele combina muito bem com a carne de porco. Então pega um vinho branco, seco, barato, não precisa ser nada assim de extraordinário, e aí você deixa temperado de um dia para o outro. De um dia para o outro, esse líquido do vinho é bom sempre, eu gosto de diluir um pouco de água no vinho, para não ficar tão marcante o sabor do vinho, eu coloco mais ou menos um terço de água, dois terços de vinho. E nessa noite que ele fica no tempero, a carne ele chupa, ele absorve um pouco desse tempero e vai lá para dentro. Então primeiro, deixa também a carne mais molhadinha. E segundo, ele pega muito bem esse sabor. E no dia seguinte, ela colocou numa assadeira, e na assadeira ela tem uma grelha que se coloca, algumas assadeiras vêm com essa grelhinha dentro, não sei nem se o dela veio dentro ou se colocou à parte, uma grelha para não ficar a carne encostada no fundo da assadeira, porque ele vai assando, e carne de porco, ainda mais carne de porco gostosa, saborosa, como é a copa lombo, ele tem gordura, essa gordura derrete, então para não ficar nadando na gordura, tem essas grelhinhas que você coloca dentro da assadeira, põe no forno, no primeiro momento do forno, só para dar aquele começo dos trabalhos aí, coloca no forno a 180 graus, depois de uns 15, 20 minutos, já baixa para 140, e vai assando devagar. Levou para assar, eu acho que umas 3 horas, 3 horas e pouco, que também, numa temperatura de 140 graus, 130, não tem nenhum, nada assim de grave vai acontecer, não vai secar, você vai dando umas regadas, mas não tem perigo de acontecer de ele ficar seco, ficar queimado e tal, nessa temperatura. E uma parte no começo com folha de alumínio em cima, para ele poder cozinhar um pouco a carne por dentro, depois tira folha de alumínio, e acaba de assar a última hora, uma hora e meia, sem folha de alumínio. Bom, se sobrasse, não foi o caso, se sobrasse, ele ficou tão bom, mas tão bom, que com certeza, cortado em fatias finas, dá para fazer um sanduíche maravilhoso, mas não sobrou. Então, a recomendação, quando você for fazer, já faz dois, um para comer e um para sobrar. Vale a pena, é super gostoso, e mais fácil, impossível. Acho que fritar um ovo, é mais difícil que fazer essa copa longa. Que maravilha, agora sim, agora claramente é fritura, esquece aqui o negócio da louça, já lavei a louça antes de você falar, agora já é fritura, e amanhã a gente volta terça-feira, Estivan Wessel, valeu! Tchau, beijos, até amanhã. Beijo, Wessel, obrigada. Beijo, tchau. Tchau, tchau.